Oi, gente! Eu quero iniciar o vídeo de hoje com uma citação de um filósofo que foi um monge do início do século XX, chamado Thomas Merton. E ele disse o seguinte, a maior distância que um homem pode percorrer é a distância entre sua cabeça e o seu coração. Quero falar um pouquinho hoje sobre tomada de decisões e mudanças que a gente precisa tomar ao longo da nossa vida, né? Sempre que começa um novo ciclo na vida, a gente pensa em novas decisões e mudanças e como tomar essas decisões. Então, o que a gente normalmente faz é ir para a nossa cabeça e analisar todos os prós e todos os contras de cada um dos caminhos que a gente está em dúvida aí sobre qual seguir, não é isso? Em geral, quando a gente faz isso, a cabeça, nesses prós e contras, vai colocar um objetivo. Ela vai dizer onde existe menor risco. Porque a cabeça se fundamenta, a sua mente, ela se fundamenta em um determinado medo ou vários medos. Sempre ela vai pensar onde que eu corro menos risco. Porque a cabeça, a mente, ela tem um condicionamento de te deixar num lugar seguro, te deixar num lugar onde existe menos risco de interferir na sua sobrevivência, principalmente. Ela vai olhar onde que é mais confortável, onde que vai dar mais dinheiro, onde que vai dar mais prestígio, onde que não vai gerar conflito com outras pessoas. Tudo isso é fundamentado numa única palavra, medo. Diz uma outra autora, que eu gosto muitíssimo, que se chama Mary Ann Williamson. Ela estuda um curso em milagres e ela é uma das minhas professoras, eu estudo com ela também. Ela diz assim, existem duas energias no mundo, a energia do medo e a energia do amor. E todas as vezes, em todas as decisões na sua vida, esses dois elementos vão ser colocados na sua frente e vão dizer qual que você escolhe. Você escolhe agir por aqui porque você está com medo de alguma reação, de algo que pode te acontecer ou você vai escolher o caminho do amor? Bom, o que eu acredito que eu tenha observado é que existe apenas uma energia verdadeira no mundo. Uma só, que é a energia do amor. O amor é essa força que une todas as coisas. As pessoas se unem pelo amor. As coisas dão certo por causa do amor. Pense em todas as experiências positivas que você teve na sua vida. Qual era a energia principal que estava ali presente? Era a energia do amor e da união. Amor e união é a mesma coisa. Bom, essa é a única energia verdadeira. Qualquer outra coisa fora disso é falso. Por que se diz isso? Porque qualquer outra coisa fora disso tem a ver com o que esse cara aqui está pensando. Querendo te livrar de algum tipo de risco. Ou seja, a energia que é contrária à única energia verdadeira do mundo é a energia do medo. E a sua mente sempre vai fazer as escolhas baseadas nisso. No medo que você tem tentando fazer alguma coisa dar certo, te livrando de alguma dificuldade. Bom, se a única energia verdadeira nesse mundo é a energia do amor, aonde que isso está? Como é que a gente sabe que está escolhendo pelo amor? A gente sabe quando a gente escolhe por aqui. Pelo coração. Parece um pouco, né, brega falar isso, piegas, assim. Mas escolher pelo coração significa que quando você toma aquela decisão, quando você faz aquela escolha, existe uma sensação de abertura no peito. E existe um estado de relaxamento no corpo, alguma coisa boa. É uma sensação que o corpo vai te falar assim, Ah, é isso que eu quero fazer. E em geral é dito que essas atitudes são corajosas. Corajosa, coragem, significa que você está agindo pelo coração. Quer dizer que você, apesar do medo, apesar do que a cabeça está dizendo, você com coragem age pelo seu coração e toma essa decisão. Então, segundo esse filósofo que eu citei, que fala que a distância maior que a gente tem é a distância entre aqui e aqui. Isso é tão verdadeiro, porque é, na maior parte das vezes, tão difícil você falar assim, Tudo bem, eu vou soltar todos esses argumentos aqui que a minha mente está me dando e vou seguir aquilo que abre meu coração e que é certo para mim. Pois eu te desafio a fazer isso nesse próximo ciclo da sua vida. Escolher aquilo que abre o seu coração, por mais que você tenha medo disso. Porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com uma coisa. O universo ou essa inteligência cósmica maravilhosa que nos guia, ela é favorável a essas escolhas. E todas as vezes que você age com coragem, seguindo esse caminho do coração, sabe como o universo te responde? Te responde com os braços abertos, dizendo, sim, meu filho, sim, minha filha. Você tomou a decisão certa. Está aqui a sua recompensa. Essa é a experiência que eu tenho tido na minha vida. Para quem me segue aí, conhece um pouquinho da minha história, você sabe, eu nasci numa casinha pobre, de família pobre, e resolvi ir para um curso na minha vida que nunca ia me dar nenhum sustento financeiro, que é um curso de artes. resolvi ser professora, resolvi, fui resolvendo as coisas, simplesmente seguindo o que me fazia sentir feliz, e abrindo o meu coração. E a minha experiência de vida é que apenas 100% das vezes isso funcionou. E espero realmente que isso funcione para você também, nesse próximo ciclo que se inicia agora. Desejo a todos muita felicidade e principalmente um coração aberto para o amor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.